Desenha um piro de lado Pega a mão, fala... Desculpa, galera Meu Deus do céu Caraca, maluco Se liga, muçulmano Que eu vou reagir a você Se eu falar que tu canta mal Tu não vai chorar e com bebeira Porque minha rima é melhor que a tua Tudo e todos conseguem ver Amigo, eu só vou pegar leve Se você me responder Muçulmano 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 Fala, galera Tom Ribeiro aqui pra mais um react sensacional Pra você é muçulmano Esse brasileiro que acha que é estrangeiro Que acha que é muçulmano Como é que fala? Não sei como é que fala Galera, primeiramente eu quero saber se ele vai aceitar o meu desafio Eu fiz um teaser no começo desse vídeo Onde eu chamo o muçulmano pro fight Mais um fight no rap, tá? Então comenta aqui bastante Muçulmano, 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 muçulmano Pra ver se ele... Muçulmano Muçulmano pra ver se ele aceita o meu desafio Me chama lá pra batalha de rap no canal dele, tá bom? E vamos para o react de muçulmano Eu vou escolher vários vídeos desse cara aí Porque assim, o react do muçulmano Eu vejo de uma forma diferente Eu tava na minha casa Fazendo meus afazeres E eu vi meu filho Assistindo um cara engraçado Fazendo rap Com alguns seres animados Tinha até o Goku E eu achei muito interessante Achei muito maneiro Achei muito bacana E eu vou estar reagindo Esse cara aí Que é um cara Fora da curva Vamos que vamos, galera Não Peppa Pig Quem batalha com a Peppa Pig, mano? Quem canta com a Peppa Pig? Eu sou a Peppa Pig Mas quem é você? Tu faz vídeo A Peppa esculachana Obrigado, pessoal Galera Eu não sei se vale mais Que o canal dele Mas é uma bonequinha cara De um porco Que nem parece um porco Eu tenho uma filha Eu sei como é que é Vamos que vamos Cara, é bom Olha o que eu falei Cara, é o react É o react Mas eu vou falar de técnica De canto também, tá bom? O Muçulmano é muito bom No que ele faz Pelo que eu tô vendo aqui Ele é um cara Que ele imposta bem a voz Pra cantar rap Tem que impostar bem a voz Não adianta você só falar Não sei o que Não sei o que lá Não Ele faz bem feito Ele faz uma parada bem feita Com a voz impostada E isso dá mais característica Pro rap Não só pro rap Pra música em si, tá bom? É Não sei o que Não sei o que lá Tem que ter essa coisa da rua Beleza? Tem que ter zoado Em vez de fazer um porco Desenha um piro de lado Pega a mão Fala Desculpa, galera Meu Deus do céu Desculpa Pra quem não gosta Caraca Que foi isso? Meu Deus Qual é, cara? Vai acabar Muçulmano Vai acabar com a infância Dos nossos filhos, muçulmano Deixa eu escolher outro vídeo aqui, cara Ai, meu Deus do céu, cara Vou botar o do Gaguinho 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 versus muçulmano Meu Deus É muito bom Que coisa? Eita Galera, galera É uma parada que eu quero falar pra vocês Sobre os cantores de rap e trap em geral A maioria, ele falou do autotune ali Pra quem não conhece autotune Ele é um Um afinador de voz Que ele é automático Então você joga autotune e ele afina a tua voz automática Por isso que alguns cantores de rap ficam com a voz meio robótica Tem como você afinar a voz na manual E tem como você afinar no automático Eu uso muito Nas minhas produções eu uso muito melodia Eu não uso tanto autotune E cara, o muçulmano é um rap que ele não usa autotune E isso é muito legal, cara Porque a maioria do rap O rap tem aquela fama, entre aspas, que não canta Só sabe rimar, falar rápido Mas o muçulmano é um cara que canta Então ele não usa autotune Então isso é bem bacana Deixa eu ver se tem algum vídeo mais recente No canal dele aqui Do muçulmano, muçulmano Deixa eu ver o último vídeo do muçulmano aqui Ah, bacana, bacana Tem esse aqui que ele canta com o Gato Galáctico Que é um outro personagem infantil O Rinaldinho E o Branco Ala É o Branco Ala e o Gato Galáctico Antes de começar essa batalha Se inscreve no canal aí Vai lá, aperta o botão vermelho Se inscreve no canal dele aí, galera É isso aí Se inscreve no canal dele É isso aí É a primeira batalha em dupla do canal, mano Vambora É a primeira batalha em dupla Que legal Gato Galáctico Os caras vão ainda bem, cara Quando vai batalhar com ele Eu quero batalhar com ele Não é aquele cara no YouTube Das thumb de boca aberta Desculpa, muçulmano Se eu venho, eu acho que ele não tem Podcast falido Você pode até chamar o Zap Pra te defender Mas não vai Quem é Zap? Eu já ouvi falar desse tal de Zap Mas não era no canal desse rapaz, não Era no canal de um garotinho Tal de Pia de Start Bom, ele é bom, esse cara é bom É coala, né? Brancoala Brancoala Ele é branco, parece coala É minha vez Eu cheguei Vou rimar no instrumental Só os shots que eu faço Dá mais luz que seu canal Na moral Quer se achar Agora arrumar problema Faz a dança do robô Que eu te dou pane no sistema Então não adianta ficar Ah, esse cara Aquele cara do vídeo Dança do robô É a dança Pô, vi esse vídeo Cara, tu não sabe como esse vídeo Brancoala Pelo amor de Deus Tu não sabe quanto esse vídeo Ficou aqui, ó Na minha cabeça Dança do robô Meu filho dançando Pô, meu Deus do céu Parabéns, Brancoala Oito, você tem dez milhões Peraí, o Rinaldinho tem dezoito Oito milhões Quero, vou chegar lá Tá vendo? A diferença desse cara cantando O Brancoala mandou bem Mas a diferença desse cara cantando Pro próprio Muçulmano Muçulmano, ele já é um cantor Ele imposta a voz Entendeu? Então você vê uma diferença Gritante Entre os dois cantando Só ele faz Muito mais sucesso Que você Mas quem vai te assustar É a gente rimando Hoje vai ter pesadelo Com o Rinaldinho E muçulmano Chegou o tão esperado Sou eu Gato galáctico Rapisco a cara de vocês Com lápis prismágico Seus shots tem views Ó, esse cara Esse tal de Gato galáctico Eu não conheço Porém ele tem uma impostação vocal Que parece que ele é É um apresentador Alguma coisa assim Parece que o programa Não sei se o YouTube dele é apresentado Eu nunca vi, tá? Mas parece que ele é apresentador Ele que fala com a voz Tipo um locutor, né? Um exemplo O cara Eu vou dar Eu vou dar Eu vou fazer o react de tudo, tá galera? Um locutor Ele vai falar Ele vai impostar a voz pra falar É... Vou falar o nome dos caras É Gato galáctico Gato galáctico Renaldinho E Mussomano É uma parada mais ou menos assim Entendeu? Tô chegando Mais ou menos assim Mas vamos ver ele rimando Como é que ele riu Verdade Bom, rimando ele não é tão bom não Muito ruim esse rimando Desculpa, Gato galáctico Eu não sei o que você faz Mas parece que ele é bom Em comunicação, tá? Eu venho aqui te ajudar Ajudar A roupa de gatinho Não dá não Não dá não Ele parece ser bem aquele estilo Legal, tu viu? Vai tomar uma cintura Tá brincando Ele parece ser bem aquele estilo de Infantil Um programa bem infantil mesmo Com bastante gesto Ele parece ser profissional nisso Gato galáctico Eu percebi isso em você Parabéns, tá bom? Legal Ó É puxação É puxação É puxação Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Galera, esse foi meu react Do Muçomano Muçomano, parabéns Só pra falar pra vocês Só esse vídeo que eu fiz no começo Eu demorei um dia inteiro Pra fazer Então o conteúdo do canal dele É um conteúdo muito difícil de fazer Tá bom? Então assim Parabéns pra você, Muçomano Parabéns pelo teu conteúdo Espero poder batalhar com você o dia Tamo junto E é nóis Tchau 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 Obrigado.